Olha, ex-funcionários são alvos de operação da Polícia Civil, eles são suspeitos de furtarem fios de iluminação de energia. Natália Mendonça, ex-funcionários de uma companhia, de uma empresa que presta serviço, como é que é, hein? Bom dia pra você. Oi, Manuela, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Exatamente, a gente tá falando da SEB, é a empresa de energia elétrica de Brasília. Então, esses funcionários trabalhavam numa empresa terceirizada, a SEB. O que eles faziam? Eles já não trabalhavam lá mais, já não eram mais funcionários dessa empresa, mas utilizavam o uniforme e até o caminhão dessa empresa terceirizada pra praticar esse tipo de crime, né? Roubar cabos de energia elétrica, enfim. A Polícia Civil do Distrito Federal tá investigando, né? Conseguiu investigar, então, esse grupo criminoso que furtava os cabos de transmissão de dados de telefonia e também de energia. E cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Ceilândia, no Distrito Federal, na Granja do Torto e também no Novo Gama, que já é estado de Goiás. Essa investigação começou depois de uma informação de que esses cabos de transmissão tinham sido furtados, cabos de transmissão de telefonia e de energia elétrica, e que um caminhão da empresa terceirizada tinha sido usado nesse crime. Três funcionários dessa empresa foram identificados pra não haver nenhum tipo de suspeita. Eles usavam, como eu disse, o uniforme e o veículo dessa empresa pra cometer o crime. A gente tem um trechinho de uma entrevista da delegada responsável por essa investigação. Vamos ver o que ela diz. A gente fala, né, Manu, que eles usavam uniformes. Usavam caminhão, mas eles usavam principalmente o conhecimento que eles tinham, né, sabiam onde exatamente estavam esses cabos, como é que tirava dali. Às vezes até sem levantar suspeitas, mas não teve jeito, alguém acabou percebendo e chamou a polícia. Que bom que as pessoas, né, acabam fazendo essa denúncia. Tem gente que fica ali, será que é, será que não é? Se ficou na dúvida, faça a denúncia. A polícia vai investigar o que de fato aconteceu. A polícia vai investigar o que aconteceu.